E aqui na Nona SDP em Maringá nós temos duas situações de motocicletas recuperadas pela polícia militar. Ao menos parcialmente recuperadas. O primeiro fato se deu durante a manhã da segunda-feira, ali no Jardim dos Pássaros. E o veículo foi esta Honda CG Titan 125 de cor vermelha. E a questão é que conforme vocês podem ver, nas imagens, diversas peças foram retiradas. Como o farol, os espelhos de retrovisor, aqui a tampa do tanque de combustível, conforme vocês podem ver, foi mexida. E também outras diversas peças, além de bateria. O que dava para remover, eles removeram e abandonaram essa motocicleta placa do município de Maringá, ali no Jardim dos Pássaros. Isso foi por volta das 10 horas da manhã de segunda-feira. Já durante a tarde, por volta das 3 horas, foi a vez dessa Honda Bis, que foi localizada ali no Jardim Colina Verde, Avenida Tuiuti, em uma área de Matagal. Uma pessoa entrou em contato com a polícia militar, informando que havia uma motocicleta ali. A equipe foi e constatou a motocicleta Honda Bis, placa do município de Maringá, também, conforme vocês podem ver nas imagens. E da mesma maneira, ela foi depenada. Mostra aqui na frente para a gente, Jamando. Conforme vocês podem ver, toda a parte aqui foi removida, espelhos de retrovisores. Mas, aqui na frente, toda a parte, farol, as peças, tudo foi removido e a motocicleta foi abandonada ali na Avenida Tuiuti. Inclusive, quanto a esta, havia a queixa de furto e roubo em data do dia 3 de agosto. Ou seja, dias atrás, ela foi furtada aqui na cidade de Maringá. E, então, no dia 8, 5 dias após, ela foi recuperada ali na Avenida Tuiuti, numa área de mato. Dessa maneira, então, Honda CG Titã, recuperada. Até então, não foi descoberta nenhuma queixa de furto e roubo. Foi recuperada, totalmente avariada. E a Honda Bis, que havia sido furtada dias atrás, também foi encontrada, porém, na mesma maneira, avariada. E aí